E hoje é o vídeo tão sonhado vídeo tão ansioso e aguardado que já tá dando coceira na cabeça e já hoje eu vou dormir aqui pela primeira vez no meu apesinho, vai ser a primeira noite aqui no meu apesinho e você vai acompanhar esse rolê de hoje. No vídeo anterior eu adiantei muita, muita coisa, tudo que tinha pra adiantar eu adiantei, de coisa de fazer aqui. Mas claro que ainda faltam alguns detalhezinhos que eu vou só terminar de arrumar agora e inclusive mano, já tá escurecendo, já tá bem escuro já o dia e é isso, daqui a pouco escurece e eu vou continuar dormir sozinho, vai ser incrível essa noite não tão incrível né mano, que não tem como fazer, ficar louco, não tem como fazer o amor, não tem como comprar um bebê pra colocar na geladeira. Mas é isso mano, é assim que começa, é do zero mesmo. É do início, é desse jeito eu vou pedir um iFoodzinho e depois vocês vão acompanhar o rolê, vamos com calma, vamos vivendo essa noite que vai ficar marcada, que vai ser a primeira noite dormindo aqui no meu apê. Mas antes de começar mano, eu tenho que ir lá no comércio, corrigir, comprar as minhas coisas pra passar a noite aqui, escovar de dente, pasta, um biscoitinho, alguma coisa, uma merenda, um não sei o que lá, um não sei o que lá. Então vamos comigo lá no comércio agora, comprar as estrelas. Mas vocês sabiam que eu tô morando sozinho e hoje eu vou dormir a a primeira vez, a primeira noite no meu apê? E vocês sabiam que isso vai ficar marcado? Então vamos comigo, meu amor. Aqui é o Brasil. Ah, tô cansado velho. Uh, e é isso, partiu, supermercado, agora é de verdade. Mano, se liga nessa passagem como é escuro, eu tô vindo de lá andando, olha já é 7h31, eu tô vindo andando aqui tudinho. Olha lá, indo lá pro comércio. Ixi! É um pouquinho perigoso? É mano, mas é isso, se Deus quiser futuramente. Tô comprando um carrinho e é isso, vai dar certo. Hora de atravessar a rua. Epa! Tem alguém inspirado ainda, ou virou corno. Atravessar logo aqui. Eita, vai cor, cor, cor. Pronto mano, começa aqui já. Música cheguei nessa aqui são as coisas as coisas que eu comprei para passar minha primeira noite aqui morando sozinho entendeu mas antes que eu mostrar para você as coisas que eu comprei você já viu no vídeo e acelerado né mas eu vou mostrar com detalhe eu vou fazer uma coisa aqui antes que deu o horário mano 10 horas é a lei do silêncio ou seja não pode fazer um pio um grite um gritadinho uma pisada não pode fazer pode fazer nada então eu vou fazer vou aproveitar que dá na 10 horas e vou colocar aquele negócio que eu tô só enrolando já tem três vídeos que eu falo que eu vou fazer isso e não faço vamos lá mano o que que eu tenho que fazer é bem simples é só colocar isso aqui mano no pezinho custa nada vai cair a mão colocar isso aqui lá no pezinho e colocar um preguinho fininho não vai fazer muito barulho eu espero mas isso vamos lá tentar fazer se eu ver que tá fazendo muito barulho eu vou parar tá bom por respeito a quem tá embaixo ou a quem tiver ouvindo muito barulho né mano não deu não muito barulho que martelinho do capiroto mano e também esse negócio aqui é duro velho só pra vocês terem noção olha 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 o barulho nossa não vou nem bater mais vou que que eu vou fazer mano eu vou botar super cola mano que que é um pobre sem super cola impressionante a gente com uma super cola para resolver tudo mano dá para o que tu imaginar super cola resolve se se brincasse um carro para o ferro no meio assim e cair a banda para um lado a banda para o outro é só tu passar super cola que resolve mano eu já usei essa super cola para tanta coisa que você não tem nem ideia então vamos lá cancela pregação mora dessa não vou pregar não muito barulho mano muito barulho e vamos comprar super cola amiguinho do pobre E aí E aí e enquanto ela tá secando mano vou mostrar para vocês aqui as comprinhas de hoje vamos lá mano por enquanto só tem a vontade de morar sozinho e um um sonho porque a geladeira ainda não consegui então vamos lá nessa primeira sacola aqui mano que eu comprei foi escotinho para o café da manhã comprei essa feliz água aqui com um rei queijão eu vim não morrer de sede você já beber lá hoje beba um água beba um água como eu não comprei ainda copo colher garfo faca prato vazio não comprei ainda inclusive eu vou combinar com uma coisa do meu você lembra do vídeo lá na surpresa que eles falavam comigo que é que eles animariam fazer um chá de panela eu não ganho alguma coisa que seja uma panelada na cabeça mas é isso comprei esse copinho descartar para ele ficar tomando água e para tomar café da manhã de manhã e junto com ele eu comprei esse leite aqui e isso aqui de Nescau por enquanto né comprei isso aqui para sei lá lavar a mão ou para limpar a mulher comprei papel higiênico para limpar o fogo do bumbum esse aqui ó limpa limpa é limpa a esses quatro aqui para limpar o bumbum beleza comprei ó escova de dente comprei fio dental de caldo comprei presto barba para tirar essas barra bicha que eu tenho na cara protex para me proteger do mal olhado e eu vou comprar sal doce também esse protex aqui para mim tomar meu banho hoje mano que eu tô só o brujo e basta para escovar o dente né mano tem que escovar o dente para tirar as bactérias dos dentes né caso eu venha passar fome agora de noite né caso eu venha passar fome porque eu não tenho fome não vou fazer comigo então comprei esse biscoito aqui e dois e o hortizinho daqui também pronto mano e basicamente ficou isso essa a minha compra de hoje tá faltando isso daqui olha porque eu tô sentindo que já tá areirinho do piso então eu vou dar uma varrida hoje ainda antes de dormir ó porque essa fazia também então é isso mano basicamente essa aqui é a minha comprinha para passar hoje à noite os peguei cara começa a super cola é é um anjo na nossa vida na vida do pobre viu ó colom os quatro tá seguro nem vai precisar nem vai ser preciso colocar prego amanhã tá perfeito não só desvirar agora e missão cumprida vou parar de enrolar todo o vídeo tava enrolando para colocar isso agora eu coloquei finalmente as you fade away yeah i'm bout to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake tô dando mais geral mano olha o tanto de lixo que tinha ali dentro deixei aqui só os produtos meio de de limpeza entendeu dando uma organizada tem isso daí organizei aqui também ó comer as comidinha pra hoje ó mano que top né velho né comidinha pra comer hoje pra passar a noite e deixa eu ver eu dei uma organizada aqui que é os daqui são as caixas da lâmpada que eu usei dessas grandona aqui e isso daqui tem as lâmpada a lâmpada que eu tirei de lá e coloquei aqui e outra coisa antes de organizar isso aqui que vai ser lá no banheiro e eu vou logo adiantar pra vocês mano eu vou ficar usando o banheiro da do meu quarto suíte né mano entendeu vou ficar usando esse banheiro então vou organizar tudo aquilo aqui pra ficar usando olha como tá a cama velho ai eu tô dando vontade de dormir já mano dormi pela primeira vez ai que vontade de dormir velho dormi mas tem aí é ansioso pra tudo tô ansioso pra dormir tô ansioso pra terminar de fazer o que eu tô fazendo resolver minhas coisinhas de arrumar tudo velho a ansiedade tá tá batendo velho quem diria velho tá aqui ó morando só mano no meu cantinho o meu eco Oi e aí e viu vocês tem que aprender a se amar bebê você tem que aprender a ouvir a sua voz sua voz do eco seu melhor amigo é você mesmo tá puxa tô brincando mas é isso e olha aí mano tá puxa tá claro não aqui velho claro mesmo e eu tô deixando esse negócio meu negocinho carregar aqui ó 83 por cento isso aqui são as baterias portátil né deixando carregando aqui e já vou trazer o trem para cá para arrumar esse é o banheiro que eu vou ficar usando porque é o do quarto do suíte né esse aqui mano eu vou trancar eu vou trancar porque para manter o bichinho limpo né deixar o bichinho limpo aqui tem outro carregador carregando meu Deus que tá no carregador porque eu tenho dois mano aí beleza vou deixar aqui fechadinho para ninguém usar beleza enquanto isso deixa aqui enquanto isso me levar para lá eu vou dar um grau na minha caixa de ferramenta vocês se lembra que eu comprei uma caixa de ferramenta né tudo que não tem ali que não for usar eu vou jogar fora aqui dentro do lixo e vou dar uma geralzinha aqui e arrumar minha caixa de ferramenta bem melhor mano olha vazio 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 aqui dentro tirei as bagunças deixei só os negocinho aí que eu comprei de limpeza por enquanto mano eu vou deixar a caixa de ferramenta aqui no cantinho caixa de ferramenta aí e pronto mano eu vou dar uma varrida vocês estão vendo ali a sujeira tá cheio de suja aqui vou dar uma varrida geral aqui para para dar uma aliviada essa sujeira e aí e aí Tchau, tchau 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 Inglês estudado com sucesso, mano Agora é só esperar o iFood chegar E essa noite tá sendo bem produtiva, véi Tô gostando de passar a primeira noite aqui Tudo que eu tô fazendo é ficar muito marcante Quando eu for assistir esse vídeo futuramente Ou... sei lá, véi Tá sendo incrível, só tá sendo incrível Depois que eu terminar de comer, mano Eu vou tirar um tempinho pra ficar respondendo Os comentários de vocês no YouTube Que é muito bom responder todos vocês É muito gratificante que vocês comentem Que vocês interagem, que vocês se preocupam comigo Que vocês dão dicas e tudo mais Inclusive dicas construtivas Então eu amo muito esse apoio de vocês Eu gosto muito de toda essa... Esse vínculo que a gente tem, mano A gente é meio que um... Como se a gente fosse parente, eu e vocês Como se fosse parente, se conhecesse Porque vocês sabem de tudo Quando você me vê na rua, vocês comentam sobre o que tá acontecendo Então isso é muito incrível, mano Alguns momentos depois Ai, fude, acabou de chegar, mano Vou só pegar a minha sandália aqui pra mim buscar lá a comida Tá aqui, bora lá Vamos lá buscar Tô voltando aqui, mano Porque acho que a gente tá ligando pra mim Oi, boa noite É... quando é meu? Tô sim, é pra mim Saiu, ele vem trazer Tá, tá, vamos sair agora pra mim, tá bom? Ok, obrigada Caraca, mano, eu tava no elevador Aí eu vim tocando Eu saí correndo igual bala pra cá Pra atender o telefone E era eles ligando Deixa eu ir lá buscar então Ai, fude, chegou, mano E na hora que o cara ligou, véi Ele falou que não pode entrar esse horário Tipo, de 10 horas não pode mais entrar Só... no caso, vim na portaria e buscar Véi, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, mano Como tá sendo meu primeiro dia aqui Olha essa luz da piscina, mano Esse LED verdão Que lindo, cara Que incrível, mano Só que tem um detalhe, né, mano Por enquanto a piscina não tá sendo aquecida Porque tá com um probleminha Mas eles tão arrumando Mas olha isso, mano Esse controle lá de cima É incrível, incrível, véi Deixa eu mostrar aqui mais aqui pra vocês Olha aí, ó Tem essa partezinha rasa Pra levar as partes mais fundas Ah, poxa, mano Tô bonita, né? Nossa Nossa E você nem sabe da maior, mano Não veio colher, nem garfo, nem desgrama nenhum Esse suco aqui, mano Eu pedi suco de mando Eu amo suco de mando Então é isso, mano Vamos comer do jeito que der, né? Na força do ódio Na mão Na boca Na boca no dente É uma delícia, véi Não tem colher? Não tem Não tem garfo? Não tem Mas nós como do jeito que der Porque nós, nós, nós Nós já feita é Nós já foi Nós já Nós já desses não tá Então é isso, mano Eu não falei pra vocês Mas a Jane tá vindo aqui Trazer caldo e brownie pra mim, mano Ela fez um vídeo sobre brownie e caldo E ela vai trazer aqui pra mim provar Então é isso Ela vai vir aqui A Jane E ela vai ver tipo Como é que eu arrumei E tudo certinho Vai ser da hora Ela vai vir me visitar Falando na bonita, né? Acabou de chegar Quer ver? Ai, gatinho bonitinho E aí, vem, vem Não, vai chorar ainda Eu vou chorar E aí, Jane Olha que ele acabou Obrigada, o que é isso? Ah, mano É um prazer Curtinho Curtinho Vamos já estragar ela Colocar daqui a pouco Se eu terminar de currinho Ela vai ver Olha aí É um cobertor Já vai dormir É? Oh, fim de rapariga Eu cheguei Primeiro, olha aqui Deixa eu te mostrar aqui dentro Olha aí Esse negocinho de higiene Papel animal Eu tenho gelatado, hein? Eu vou chorar Não, eu vou chorar não Agora, ela vai me ajudar A colocar a cortina, né? E o resultado ficou assim, mano Na cortininha, olha Olha, gente Correu Olha o cortininho dele Olha, do menino Pronto, agora é só dormir, né? Não experimentei, não? Não, não Vou facilitar também Olha só, gente Caldinho Que eu fiz Muito incrível Está bom, né? É, bora ver Tu fez e não provou Como assim, velho? Bom Tá bom? Uhum Eu falei no vídeo Que ela ia trazer brown E ela esqueceu, mano Eu esqueci Não, vou lá buscar Eu duvido Eu vou te dar um beijo Alguns momentos depois E olha quem já chegou Com o brown Tinha que ser o amor Da minha vida, né? Eu sou criatina também Tem que tomar criatina Ixi, verdade Véi Tu nem sabe o que aconteceu Vamos lá, mano Vou contar pra ela O que aconteceu Que eu nem contei pra vocês ainda Tá Eu tava de boa aqui, né? Comendo o teu negocinho Aí do nada Assentei esse vídeo Que eu mandei pra tu Mano, 100% real Eu juro Chegou Na hora até me arrepiai Eu pensei Que ela tava me chamando Aqui na porta Ela falou assim Eli, Eli Aí eu até gravei Olha, gente Pra vocês verem Que não é mentira Eu limpando a câmera Pra falar com ela E tudo escuro, mano Não tem ninguém A porta Eu tava aqui Eu tinha que ir embora Creme, Eli Você falou Ele, Eli Aí eu abri a porta E tava vazio, mano E agora, mano Depois de uma situação dessa Como é que eu vou conseguir dormir só? Vou dar meu jeito Pra um cavalo desse Não dormir só? É, meio Que eu ganho É, um negócio desse aí já, né, mano O negócio de chamar o padre Até a hora aqui Faz não Mas tô Mas tô aí, mano Mudando de assunto Deixa esse assunto pra lá Mano, que isso daí Vão fingir que não foi nada Olha o brownie Tá bonita, velho Bora ver se o brownie Da gata É que tá gostoso Nossa, tá muito chato aqui Tá legal? Tá muito bom, mano Tá muito bom Isso é de massa pronta, né? É Porque se fosse do zero Não, não, não Fechando a gata Na porta de saída, né É, que agora ele me deixou com medo É que se não gosta de Jane Eu diria Jane, ele Agora, gata Vai ter uma longa caminhada Até lá na frente Quer que eu te deixe lá na tua casa? Porque sabe Então vamos, vamos É isso, bebê Vai com Deus Até amanhã Te amo I love you Tá dando beijo no pão Tá dando beijo no pão Te amo Até amanhã, filho I love you Mano, já são meia-noite e 17 Eita, já Essa luz piscando do nada Acho que deu problema Nessa luz bem aí Enfim, mano Já é meia-noite e 17 Agora vou só responder O comentário de vocês E dormir Cheguei aqui, mano Vou pegar esse último vídeo aqui Que é essa coisa que eu sempre faço Pego o último vídeo, né Vejo os comentários Que tá faltando responder E vou comentar todos Olha o tanto de comentário, mano Já parava a pensar O tanto que vocês são incríveis, mano E tanto de mensagem boa Que vocês mandam Vem Vocês são muito Muito top, mano Amo vocês Tchau 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 Se tu hoje em dia Tu respira Tu tem que pagar Pra tu respirar Até pra tu peidar Tu tem que pagar Pra tu pai Até pra tu peidar Tu tem que pagar Porque é a tendência, mano Mas é isso, velho E foi muito incrível Hoje o dia Tá sendo muito incrível Passando essa noite aqui Com vocês E, velho O engraçado de morar só Pelo que eu percebi Esse pouco tempo De quem mora só É quanto mais tu compra Coisa pra tua casa Mais falta coisa pra comprar E quanto mais tu gasta Mais tem coisa pra tu gastar É tipo um ciclo sem fim Tá ligado? Tipo Um ciclo assim Compra coisa Gasta Compra Conta Paga conta Aí compra Aí vai pagando conta Aí compra de novo Aí quebra Tem que comprar de novo Aí compra de novo Porque aquele Chega Vai pensando Que é um morango Viver sozinho Vai pensando, bebês Mas o bom é que é isso A casa é pra vida toda Vamos cuidar Ai, tô muito feliz mesmo Daqui a pouco Já vou dormir Só terminar de responder Que vocês E é isso Alguns momentos depois Finalizei Respondi O máximo Que deu pra responder A todos vocês Amanhã eu terminar de responder Tá faltando Muitas coisas ainda Pra responder E, velho Morando sozinho Então não pode ouvir Um barulho O estralo que o teu coração Já começa Tipo Agora, mano Quando eu ouvi A Jane me chamando Que eu ouvi Que não tinha ninguém Quando eu tenho pra dentro Eu fiquei pensativo Eu fiquei assim, olha Que onda é essa, meu irmão? Mano, o coração Só falta pular pela... Só falta pular pra fora O coração De tanto medo Que tu sente Mano, olha como é que tá Isso daqui foi a coxinazinha Que ela me deu Só preparar a cama E desmaiar, né? Escovar o dente Fazer os higiene E vrau Agora é a hora Que o filho chora E a mãe não vê Hora de apagar as luzes E sair correndo Como se não houvesse amanhã Olha Essa aqui... Ixi, tem que apagar Essa aqui também É um dos três e... Corre, 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 corre Olha Meu Deus do céu Olha, essa aqui tá ligada Tô seguro aqui dentro Do meu couro Tem que trancar Pra nenhuma sombra Não aparecer Vou dormir no claro sim Porque eu sou nenhum filho de rapariga Pra ficar me cagando de medo Então é isso Vou dormir na claridade Na claridade do sol Que essa luz aqui é forte Então é isso, mano Amanhã a gente se encontra No café da manhã Agora eu vou dormir Tirar um sono Agora são exatamente, mano Três horas e cinco minutos Vocês já estão muito tarde A gente resolveu muita coisa juntos A gente viveu muita coisa juntos hoje Até as três horas agora, né? Agora esperar dormir Amanhecer Me tomar café da manhã E finalizar o vídeo com vocês Que aí eu finalizo E vou atrás dos móveis Vocês sabem, né? Amanhã vamos atrás dos móveis Vamos atrás de uma geladeira De um fogão Enfim De alguns móveis baratinhos Pra mim começar essa jornada, né? Fazer alguma coisa Começar com as culinárias Que vocês tanto gostam, né? Vamos fazer experiência Bastante experiência aí Mas é isso, mano Boa noite pra vocês E até amanhã Bom domingo O homem não é de ferro, né? O homem não é de ferro E o homem não é corajoso Porque se eu apagar essa luz Eu tô bem aqui Eu vou amanhecer Tô com a cara Desmaiada Na moral, hein? É isso Vamos dormir Boa noite pra vocês Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pra todos vocês Terminando de me espreguiçar aqui E que comece o dia Agora são exatamente 6h31 Acordei mais cedo Porque eu vou ter que ir lá Procurar os móveis, né? Então é isso, mano Fazer o café da manhã E preparar pra procurar os móveis Então é isso Vamos fazer o café da manhã But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Se inscreva no canal. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa primeira noite que a gente passou junto. Esse esperre que a gente passou no decorrer da noite. Foi incrível passar essa primeira noite dormindo aqui no apartamento. Eita, mano. Tô carregando sempre por causa do sono. Então é isso. Nescauzinho aqui no corpo descartado. A colher que a Jenny trouxe ontem pra comer com aquele carro salvou, mano. Porque ele pra passar requeijão no biscoito e pra misturar o Nescau. Então salvou. Então é isso, mano. Deixa o like, comentem. E agora vou tomar banho, escovar o dente e me arrumar pra puxar o próximo vídeo que é Procurando os Móveis. E é isso. Tamo junto. Deixa o like, comentem. E até o próximo vídeo.